Título deste episódio, Sobre Pêlos O homem que mordeu o cão Não sei se vocês e os nossos ouvintes já ouviram falar de hipsters Hipsters, hipsters, já ouviram falar disso? Os meus óculos são um bocadinho hipster Eu já ouvi falar sobre hipsters, mas gostava mais deles no início Agora acho que... Já não é hipster Já não, são tão giros agora Eu tive um hamster Não é bem, se chamava-me Nicole Tem menos pelo os hamsters É impossível não gostar de hipsters com as suas combinações de bigodes, laço, borboleta e bicicletas O fenómeno hipster é o seguinte Nós estamos a falar de malta que só vê e ouve coisas fixas Mas só durante um período de tempo muito curto Porque a partir do momento em que essas coisas perdem 1% da sua fichice São para largar, de preferência numa valeta Dentro da comunidade de hipster Uma coisa que tem estado em alta é a barba Bigode também, mas há uma corrente do hipsterismo Que defende que uma pessoa fixe tem de ter muita barba Eu nunca poderia ser hipster porque a minha barba é deficiente A melhor maneira de eu descrever a minha barba É do seguinte modo É como se eu tivesse ido a um estábulo Para ter a cara lambida por uma vaca E imediatamente a seguir-me tivesse deslocado a uma barbearia E tivesse andado a esfregar o queixo no chão É isso a minha barba A se apanhar pelos avulsos É isso a minha barba, sim Já estou a ver como é que é Já estou a ver como é que é E agora que vejo percebes Sim É um bocado isso Eu podia usar óculos redondos e chapéu E andar de bicicleta Que com estes pelos miseráveis na cara Eu nunca seria aceito pela comunidade de hipster Mesmo quando eu experimentei usar só bigode Lembram-se quando andei de bigode há uns tempos só O bigode não me sai hipster Eu achava que iria ser hipster de bigode Mas fiquei parecido com o António Sala É verdade O que nos leva à notícia E aqui está em Brooklyn, Nova Iorque Uma das capitais hipsters do mundo O desespero para ser hipster é de uma força tal Que muitos homens estão a fazer uma coisa nunca antes tentada Mas que está a fazer muita gente ganhar dinheiro Implantes de barba Há homens a gastar 8500 dólares Pelo implante de pelos na cara De modo a adensarem a barba E assim integrarem-se nesta comunidade Hipsters são fiches São muito fiches O risco disto é que seja dinheiro deitado à rua Porque a barba está a um passo De se tornar demasiado comum O que significa que os hipsters Poderão ter de arrapar daqui a sensivelmente Duas horas Eu creio que daqui a duas horas A barba vai deixar de ser fiche para os hipsters Deve ser terrível isto O estado constante de alerta e de nervos Isto ainda é fiche? Já não! X! 8500 pás deitados à rua Qual é a marca mais alternativa de máquinas de barbear? Depressa! Bom, o Instagram Essa rede social de fotografias Já foi hipster Agora já não é Porque já há lá gente a mais Claro Para os hipsters As famosas fotografias que tiramos a nós próprios As chamadas selfies Já foram uma coisa hipster Agora qualquer pessoa faz uma selfie Pelo menos Até ter aparecido a notícia Que aqui vos trago E que é inquietante Médicos dizem Que selfies em grupo São más para a saúde Foi o jornal inglês Daily Mirror Que divulgou isto Entrevistou uma especialista Isto não é exagero Há um perigo real Nas selfies de grupo Que perigo Piolhos Piolhos, sim Dizem especialistas em piolhos Epá, que profissão triste Que profissão triste Dizem especialistas em piolhos Que desde que as selfies em grupo começaram Os surtos de piolho têm aumentado Porque as pessoas Dado o espaço exíguo de uma foto do Instagram Têm a tendência para encostar as cabeças Umas às outras E está então estatisticamente provado Que os ataques de piolhos aumentaram Com as selfies de grupo Tiram tantas selfies de grupo Os piolhos antes das selfies eram fichas Era um hipster Era hipster ter piolhos Estão muito dissimulados Estão muito disseminados E não são fichas Qualquer pessoa tem piolho Sim Piolhos são os meus discos O que eu encosto a minha cabeça À cabeça de estranhos E agora o que é que eu faço? Não posso dizer às pessoas Antes de tirarmos a foto Tem piolho Devo dizer que heroicamente O meu filho ainda não teve O clássico ataque de piolhos Que toda a criança apanha na escola O meu filho também não teve A minha filha foi muito piolhosa As minhas filhas Andam numa escola super piolhosa E andam sempre cheio Mas é que há piolho em todo o lado O piolho não faz distinções Nem sociais O piolho ataca de piolhos Pois, pois, pois Eu apanhei em garoto E se os ataques de piolhos Eram intensos em Benfica Nós estamos a falar de piolhos Praticamente do tamanho de bolas de ténis Ah, tu tiveste foi carraça Piolhos tão grandes Podiam ser batizados Eu cheguei a feiçoar-me a um Era fêmea Boneca Foi o nome que eu dei Boneca Dava o teu nome Boneca E lá vinha ela Na cabeça O piolho faz esse barulho Que bonita imagem Faz, faz Que bonita imagem Às vezes ouço os meus piolhos A dizer Só não ouves Se pusesse um microfone Muito potente Junto da cabeça Eu ouvi isto Eles estão lá em cima a comer Eles estão lá em cima a comer O piolho vai para a nossa cabeça para comer Pois é É uma pasta para eles Pois é Ya, 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 ya Pôs Obrigado.